A polícia francesa colocou mais dois suspeitos em prisão preventiva por alegada ligação ao atentado de Niça, 14 de julho. O ataque no dia da festa nacional francesa, com um veículo pesado, fez 84 mortos e duas centenas de feridos. Os dois suspeitos foram detidos na segunda-feira. As suas fotos estavam no telemóvel do assassino franco-tunesino Mohamed Laouez-Boulele. Em prisão permanecem os quatro homens e a mulher que foram constituídos, erguidos. Nenhum dos suspeitos era conhecido dos serviços de informações. De acordo com as autoridades, o ataque estava a ser preparado há vários meses. O atentado foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico.